Continuando nossa viagem aqui por Barbacena, resolvi escolher esse lugar aqui pra gente poder fazer a abertura da nossa caçada semanal de miniaturas. Fazia um tempo que não fazia a caçada, devido a pandemia, devido a estar tudo fechado. Hoje vamos rodar algumas lojas, ver o que a gente acha. E a gente vai ter surpresa nesse vídeo também. Adquiri duas miniaturas, vocês vão ver que legal. E vou colocar as fotos dela no final aí também, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações pra que sempre que tiver vídeo novo aqui vocês possam ser notificados. Curta e compartilha, pois isso ajuda demais o canal a sempre estar crescendo, sempre estar podendo trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Então, se você já é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado. Se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ao canal Shadon Colecionáveis. Tchau, tchau. 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 A maior minha sede O que é isso? É até um solto aqui, é até um aberto aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Roubaram a rodinha do negócio. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.